Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer reforço de conteúdo do assunto sistemas de equações do segundo grau. Sistemas do segundo grau. Vamos lá, gente. Vamos fazer algumas questõezinhas sobre esse assunto, que é um assunto bastante interessante e a gente mexeu muito pouco nesse assunto. Resolver o sistema. x mais y igual a 5, x² mais xy mais y², isso é igual a 21. É importante lembrar que o sistema de equações do segundo grau é um sistema que nos leva à resolução por equação do segundo grau. Isso é o nome, sistemas do segundo grau. Quer dizer, a gente sabe que o grau presente nesse tipo de sistema é do grau 2. Olha aqui, segundo grau aqui, segundo grau aqui. Bastaria esse produto que já caracteriza o grau 2. Perfeito? Então, gente, vamos resolver o nosso sistema do segundo grau. Vamos lá, então, gente. Vamos fazer? Olha só, eu vou perceber um detalhe aqui, porque muitas vezes a gente pode resolver um sistema desse de uma forma mais rápida. Eu poderia, claro, fazer por substituição. E para isso era só dizer que o x é igual a 5 menos y, ou dizer que o y é igual a 5 menos x, e substituir na segunda equação, eu ia cair em uma equação de segundo grau, e aí a gente resolveria. Mas deixa eu mostrar a vocês um caminho interessante, que é um caminho que a gente raciocina um pouquinho. Olha só, x² mais xy mais y² é igual a 21. Isso aqui não está parecendo um produto notável? Não está, não, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos elevar essa primeira equação, ambos os seus membros ao quadrado, tá bom? Vai ficar assim, ó, x mais y² é igual a 5². Eu sei que com isso eu não estarei alterando essa igualdade, ela continua existindo. Perfeito? Vamos fazer x mais y², esse produto notável, isso é igual a x², mais o dobro do produto entre o primeiro e o segundo, 2xy, mais y². Isso será igual a 25. E aí eu vou comparar a primeira equação com a segunda. Não falei que era parecido, olha lá. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a primeira equação da segunda. Ó, x² menos x² desaparece. 2xy menos, eu estou diminuindo, hein? Menos xy, 2xy menos xy, isso dá xy. Y² menos y² desaparece. 25 menos 21, não é isso? 24. 25 menos 21, 4. Eu acabei de descobrir que xy, gente, é igual a quanto, hein? xy é igual a 4. E aí, com isso, eu tenho condição de montar um novo sistema. Olha só, x mais y, eu sei que é 5, né? E eu tenho agora aqui o produto xy é 4. Perfeito? Eu tenho aqui a soma e tenho aqui o produto, e a gente sabe que isso nos leva diretamente a uma equação de segundo grau, que seria montada dessa forma. x² menos a soma vezes x, mais p, igual a zero. Lembra daquela formulazinha, onde a gente monta, né, as raízes, uma equação quando são dadas as suas raízes? Olha lá aqui, x² menos x mais p. Eu sei que a soma é 5 e o produto é 4. x² menos 5x mais 4, igual a zero. E agora vamos brincar de equação de segundo grau, não é isso? Quem são os coeficientes, né? O a, o coeficiente de x² é 1. O coeficiente de x, no caso, né? O nosso b, o nosso b é menos 5, não esquece do sinal. E, finalmente, o termo independente, aquele que não tem x, não tem a incógnita, é igual a 4. Vamos lá? Vamos trabalhar a báscula. Lembrando que báscula nos diz o quê? menos b, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Vamos lá, então? x é igual, vamos substituir agora, não é isso? Cuidado agora, hein? O b, o b é negativo, o b é menos 5, então eu terei menos da forma. E outro menos, né? Do número b desse coeficiente, b menos menos 5, mais ou menos, menos 5 ao quadrado. A gente sabe que isso virá, se transformará em 25, menos 4 vezes 4, 16 vezes 1, 16, menos 16. Então, eu tenho x é igual, menos com menos dá mais 5, mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 16, tudo isso sobre 2, perfeito? x é igual a 5, mais ou menos, aí a gente dá aquele sorriso de alegria, 25 menos 16, isso dá 9. Então, x é igual a 5, mais ou menos raiz de 9, que a gente sabe que é 3, não é isso? Sobre 2. Então, eu tenho aqui duas raízes, perfeito? 5, mais ou menos 3 sobre 2. Uma delas vai usar o sinal de mais e a outra vai usar o sinal de menos. x1, x índice 1, x mais 3 sobre 2, 8 sobre 2 dá 4. E temos a segunda raiz usando agora o sinal de menos. x índice 2 é igual a 5 menos 3, que dá 2, sobre 2 dá 1. Acabei de descobrir que o meu x pode ter o valor x igual a 4, ou então pode ter o valor x igual a 1. Mas o que eu quero no sistema é saber os valores de x e y. Então, eu tenho o seguinte, se o x for 4, olha só, gente, o que acontece se o x for 4? Olha só, se o x for 4, 4 vezes 1 dá 4. O y é igual a 1. Ou então, aqui, se o x for 4, 4 mais o quanto dá 5, mais 1. Se o x for 4, o y será 1. Agora, eu posso ter também esse x. O x pode ser 1, né? Aqui eu considerei que o x era 4. Vou considerar agora o x igual a 1 também. Se o x for igual a 1, o que acontece aqui? x é 1. 1 vezes quanto dá 4? Y é igual a 4. Vamos fazer aqui em cima. Se o x é 1, 1 mais quanto dá 5? 1 mais 4. Então, a minha resposta é essa aqui, x igual a 4, y igual a 1. Ou x igual a 1, y igual a 4. Colocando na forma de um conjunto verdade, quais seriam os pares ordenados? 4, 1 ou 1, 4. Perfeito, gente? Uma questão simples, fácil, tranquila, de sistema do segundo grau. Tá bom? Então, gente, quem eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. É claro que esse assunto está lá em nosso site. Muito bem explicadinho. Vale a pena a nossa visita. Nosso site é formado por mais de 200 páginas focadas, focado no ensino fundamental. Tá certo, então? E o importante, nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal. Clica nesse link aqui. Esse link vai te levar a página. Quando você clica nessa página, o YouTube lhe pergunta. Quando você clica em inscrever-se, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado, queira ser notificado. E a partir daí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.